Fontes de reclamações. Gente, aqui, vou falar para vocês, tem um oceano de ideias para você poder fazer um projeto de melhoria. Tudo aquilo que foi reclamação relevante, você pode trazer. Pode, por exemplo, pegar lá as não conformidades que são registradas pela área de qualidade da sua empresa. Então você tem um funil de reclamações que entra dentro da empresa, que vale ouro essa informação e pouca gente usa isso. Pouca gente usa isso dessa forma. A galera que recebe essas reclamações, esse ponto de entrada, eles têm que estar preocupados sim em resolver a confusão do cliente, certo? Só que percebe como isso gera um histórico para eles. E aí a gente está atuando na causa. A gente para de apagar incêndio e vai atuar na causa.